Como que a gente lida com a natureza, com as pessoas, com a espiritualidade. Isso é o que define nós como povo Guaramíndia. A gente trabalha a educação, o aprendizado da vida que a gente traz. A gente educa as pessoas que é possível a gente viver usufruindo da natureza sem destruir. Acho que a gente, de modo geral, está muito desconectado e tem muito a aprender olhando um pouco da história desses povos. É muito legal ver que ainda dá para você ter um modo de vida diferente, que não segue todos os padrões e regras que a gente está acostumado a ver, sabe? Eu nunca tinha vivido nada parecido assim tão perto de São Paulo. É uma oportunidade única que se tem para abrir a cabeça, para vivenciar coisas diferentes, para aprender coisas diferentes do que sempre está circulando pela nossa cabeça enquanto a gente vive na cidade. É uma cultura que se mantém, é uma cultura que permanece muito forte, por meio da língua, por meio da música. Acho que a gente tem muito a aprender com a cultura desse povo. Eu faço convite para que vocês venham conhecer esse pedaço da cidade, que é terra indígena.